Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação Denise Pinhão Pureza de coração. A pureza é uma virtude muito difícil de compreender. Segundo o dicionário, puro é o que é limpo, intocado, sem manchas ou máculas. Nesse sentido, pureza seria o estado de quem nunca foi tocado pelo mal em qualquer de suas formas. A pureza teria de ser preservada desde a origem, pois qualquer mácula implicaria a sua perda. Em termos humanos, todos nasceriam puros e assim permaneceriam até que cometessem a primeira falta. Em tal acepção, o estado de pureza estaria para sempre perdido e fora do alcance da imensa maioria dos homens. Entretanto, Jesus afirmou a bem-aventurança dos puros de coração. Não é possível que a felicidade dos bens-aventurados seja restrita a uma ínfima minoria, pois o Cristo também disse que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Assim, o sentido da palavra pureza não pode se restringir à condição de alguém que nunca foi tocado pelo mal. O espiritismo esclarece que todos os espíritos são criados por Deus, simples e ignorantes. Gradualmente, à custa de suas experiências, eles desenvolvem os tesouros intelectuais e morais, cujo princípio trazem no íntimo. São dotados de livre-arbítrio a fim de que optem pelos caminhos que lhes pareçam os melhores. Por vezes erram em sua ignorância, mas os erros são apenas tropeços momentâneos na caminhada para a angelitude. Por conta da lei de harmonia e justiça que rege o universo, todo equívoco deve ser reparado. Tem-se aí a liberdade com sua natural contraparte, a responsabilidade. O erro é inerente ao processo de aprendizado. A perfeição é atributo dos anjos. Após incontáveis encarnações, os espíritos desenvolvem todos os potenciais e se tornam infinitamente sábios e amorosos. É quando se tornam puros, pois livres de todos os vícios, não mais sujeitos a erros e intrinsecamente bondosos. A perfeita pureza não é algo com o que se nasce e pode ser perdido ao menor deslize. Trata-se de um estado de consciência a ser construído ao longo de muitas experiências. Puro não é o ignorante da realidade da vida, mas o que muito conhece e opta pelo bem, pelo belo, pelo justo. A pessoa impura vê o mal em toda parte e tem prazer nele. Como exemplo, é o caso de quem observa a conduta alheia, sempre disposto a ver e alardear corrupção e leviandade. O severo censor do próximo muitas vezes apenas afeta uma pureza que não possui. Intensamente desejoso de fazer algumas coisas que reputa indignas, critica com violência quem as realiza. A luta por vencer os próprios vícios é dura e meritória. Ninguém advogará que a criatura viva o que considera errado. Apenas é necessário dar um passo além e se desvencilhar emocionalmente do equívoco, para não mais gastar tempo na crítica gratuita à conduta alheia. Como não é ignorante, a pessoa pura identifica o mal onde realmente existe. Ele percebe e lamenta a desonestidade, o egoísmo, a perversão e a crueldade, mas não os valoriza. A pureza é algo a ser conquistado. Viver puramente é uma opção que se faz. Essa vivência implica luta e esforço, pois pressupõe abandonar maus hábitos e vencer paixões. Maria de Magdala é o oportuno exemplo de pureza conquistada. Embora os grandes equívocos de seu passado, após conhecer Jesus, passou a cultivar a pureza em sua vida. Trata-se de um eloquente símbolo da vitória, da razão e da vontade sobre a paixão e os vícios. Assim, tornar-se puro é possível, basta querer. Pense nisso. Texto do Momento Espírita, de 10 de janeiro de 2018. Olá, amigo ouvinte da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Estamos conectados pelas ondas fraternas dessa emissora. Eu sou Denise Pinhão. É sempre motivo de alegria estarmos juntos para mais um programa Evangelho e Vida desta semana. Nosso estudo de hoje se encontra no capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os que têm o coração puro. Destacamos neste capítulo o tema Deixai vir a mim os pequeninos. Esse tema nos faz refletir sobre a questão da pureza de coração. O que representa esse estado de pureza? Pureza é ingenuidade? Num sentido mais voltado para o aspecto espiritual, podemos entender a pureza dentro daquele coração cheio de simplicidade e de humildade, no qual a criatura já conseguiu, ao longo das experiências da vida, se despojar de suas imperfeições, de suas vicissitudes, já tendo alcançado um estado de alma no campo das virtudes em seu coração. Na referência do nosso estudo de hoje, o capítulo 8, nesse tema Deixai vir a mim os pequeninos, que se encontram nos itens 1, 2, 3 e 4, Temos as seguintes passagens Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque eles verão a Deus Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8 Então apresentaram-lhe algumas crianças para que ele as tocasse E, como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam Jesus ficou muito desgostoso e lhes disse Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis Porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles Em verdade vos digo Todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança Não entrará nele E abraçando-as e impondo-lhes as mãos as abençoava Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16 No Evangelho de Mateus, essa bem-aventurança nos mostra, nos chama a atenção Para os que têm o coração puro, como uma condição para que possam ver a Deus Nesses dois trechos do Evangelho que acabamos de ler Já conseguimos sentir, perceber, numa visão mais profunda As características da simplicidade e da humildade na essência da pureza de coração A entrada do reino de Deus é decorrente dessas duas virtudes Da simplicidade e da humildade do Espírito Nos itens 3 e 4 do Evangelho, Allan Kardec nos diz A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade Ela exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho Eis a razão porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza Assim como a tomou como símbolo da humildade Aqui destacamos um aspecto muito importante nos trazido por Kardec Quando ele nos diz A criança não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa Nos oferece a imagem da inocência e da candura Jesus também não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas Mas sim para aqueles que a elas se assemelharem E continua o codificador Já que o espírito da criança viveu outras encarnações Por que não se mostra desde o nascimento como realmente é? Nas obras de Deus tudo é sábio A criança tem necessidade de cuidados delicados Que somente a ternura maternal pode lhe dar E essa ternura cresce diante da fragilidade e da ingenuidade da criança Para a mãe, seu filho é sempre um anjo E é preciso que seja assim para cativar a sua solicitude Ela não teria por ele a mesma abnegação Se em lugar da graça ingênua Tivesse encontrado em seu filho Sob os traços infantis um caráter viril E as ideias de um adulto E ainda menos se ela conhecesse seu passado Vamos fazer uma pausa e comentar um pouquinho aqui Amigo ouvinte Todos nós passamos pelo período da infância É uma fase onde estamos mais sutis Mais receptíveis às influências da educação do meio Na infância também se destacam as características Da espontaneidade, da curiosidade Da maneira pela qual a criança se comporta Explora a realidade Interage com esta A criança A criança Em essência É sincera Sem preconceitos Sem julgamentos Ela é o que é Sem máscaras Simples assim Na passagem do evangelho Nos assemelharmos ao espírito infantil Significa viver de acordo com a nossa essência humana De acordo com a simplicidade da alma Com a pureza do coração Em toda a plenitude do ser Um outro aspecto que destacamos É sobre o esquecimento do passado Como uma dádiva que Deus nos permite Para que possamos recomeçar um novo processo reencarnatório Sem as lembranças passadas Observamos que no concurso do tempo O espírito encarnado Vai recobrando gradativamente O seu verdadeiro estado emocional e intelectual Podemos considerar a infância Como um tempo de repouso para o espírito Onde suas más tendências não se manifestam Em virtude da fragilidade do corpo físico É um período rico de experiências A criança é acessível aos conselhos Às orientações daqueles principalmente De seus pais Que devem fazê-la progredir Contribuindo para a formação de seu caráter Dos valores morais E corrigindo suas más tendências O período da infância A pureza do coração da criança São pontos que nos convidam hoje Para refletirmos sobre muitos aspectos Da nossa vida Por exemplo O excesso de compromissos e responsabilidades Que acabamos assumindo Sem nos darmos conta Do quanto esses excessos nos adoecem A correria da vida atribulada Com demasiada preocupação Acelerando nossos pensamentos Nos projetando lá no tempo futuro E com isso nos desconectamos com o presente Perdendo o foco da nossa atenção Daquilo que no agora Nesse momento estamos vivendo E deixando de valorizar Outro aspecto É o apego ao consumismo A valorização para o ter em detrimento do ser Saindo da simplicidade da vida Enfim Comportamentos assim Que geram ansiedade e outras patologias Isso porque nos distanciamos De nós mesmos Nos deixando levar Pelas influências De nossas crenças equivocadas Nossos julgamentos e preconceitos Que geram padrões De comportamentos negativos E perturbadores E dessa forma A gente deixa de levar Uma vida mais simples E humilde Resgatar o padrão da criança em nós É viver com a simplicidade Com a pureza de coração Sem preconceito Sem tanto julgamento Sem exclusão É agir com autenticidade Com espontaneidade Diante das oportunidades da vida Ser puro de coração É olhar para a nossa vida Com honestidade Com respeito Valorizando E conhecendo Buscando a verdade Verdade que vai nos libertar Através do conhecimento Vamos trabalhar nossas imperfeições Nossas dificuldades Para que a gente possa continuar progredindo Do ponto de vista moral Conquistando a nossa paz interior Nosso equilíbrio E dessa forma A gente não só Se melhora Mas a gente também melhora A nossa relação Com o outro A verdadeira pureza Segundo Jesus É a pureza da alma São daqueles que sabem Desculpar E perdoar As ofensas recebidas Daqueles que não desejam Guardar as coisas Só pra si E sabem compartilhar O que tem Daqueles que confiam Que nunca Vão lhes faltar E por amor Aos semelhantes Eles sabem doar Doar afeto Doar alimento São aqueles que sabem Que precisam aprender Muitas coisas E não ficam orgulhosos Do que sabem Ou da sua posição no mundo São aqueles que amam Toda a criação de Deus E a respeita Assim como toda a natureza São aqueles Que fazem da caridade Do perdão E da fraternidade Parte de sua essência Todas essas coisas São características De um coração Puro E limpo E nesse sentido Amigo ouvinte A pureza do coração É algo a ser conquistado E praticado Com esforços Em ter E manter Bons pensamentos Boas atitudes Boas ações Junto com a vigilância Dos nossos pensamentos Seguindo sempre Em oração No caminho Da prece Que nos liga As energias Superiores Jesus Com esse ensinamento Nos chama A fazermos A renovação De nossos sentimentos Para nossa própria Iluminação interior Baseados Nas virtudes Representadas Simbolicamente De acordo Com o nosso estudo Nas crianças Ou seja A simplicidade A humildade A espontaneidade E a sinceridade Que a criança Com seus bons sentimentos Possui É imprescindível Portanto Formar Bons hábitos Bons hábitos De pensamentos De sentimentos Para nossa Reforma espiritual E devemos Portanto Buscar Vivenciar A cada momento As virtudes Da bondade Da gentileza Desses bons sentimentos Retirando De nosso convívio Todo preconceito Seja de cor De raça De religião Aceitando Todas as pessoas Como elas são E ajudando-as Ao seu melhoramento Na busca do conhecimento Dentro do evangelho Que nos ajuda A caminhar Para que a gente Possa Alcançar Sempre Esses valores Do reino De Deus Em nosso coração Jesus Em todo Seu evangelho Nos ensinou Que a aparência Exterior Isto é A do corpo É diferente Da interior A da alma E devemos Nos preocupar Com a interior Pois dela Depende Nossa felicidade Real nessa vida Nas próximas vidas E no mundo espiritual Ninguém Será mais bem recebido No plano espiritual Ou não irá para planos superiores Porque foi rico Ou muito importante Na terra O lugar nos planos espirituais Será de acordo com o bem Com a caridade Com a caridade E com o amor Que espalhamos E vivemos Sobre a terra A maior riqueza E a pureza Da alma Vem do amor Que possuímos E aprendemos A doar Amigo ouvinte Estamos caminhando Para o nosso encerramento Que possamos cultivar O estado da pureza Em nossos corações Alcançando um estado Do ego Com menos impurezas Com uma higiene mental Que nos dê bom ânimo Nos alimenta Cultivando os bons pensamentos As ideias criativas Nos trazendo motivações Para novas conquistas Da alma A pureza de coração Ilumina um homem consciente Porque tem consciência De que seus erros Abrem novos caminhos Na experiência De aprendizado Com sua própria essência Que com o coração puro Possamos ver a simplicidade Nas pequenas coisas Nas pessoas E em tudo Que faz parte Do contexto Da nossa existência atual Que com o coração puro A humildade Esteja sempre Ao nosso lado Nos trazendo A consciência Lúcida Diante das imperfeições E limitações Para nosso constante Amadurecimento Na escola da vida Que lembremos Sempre de agradecer Pela vida Pela família Pelos amigos Pelo alimento Pela oportunidade De estudo De trabalho Da ocupação Que nos permite A experiência De nos sentirmos úteis De agradecer De agradecer O evangelho Do Cristo Cheios De lições Edificantes Quando paramos Para refletir Percebemos Que a vida Nos convida E nos desafia Dia após dia A resolver Problemas Os problemas Os problemas São na verdade Testes Situações Que nos aparam As arestas Das imperfeições Exigindo-nos Esforço E coragem Sempre Podemos aos poucos Ver os problemas Como oportunidades Aprendendo a tirar O melhor proveito Deles Poderemos amadurecer E nos conhecer melhor A pureza De coração Reflete a luz Do espírito E assim Com essa iluminação Interior Ele é capaz De cumprir Sua missão Aqui na terra Em prol De seguir Servindo E cooperando Na seara Do Cristo Deus confia A cada um De seus filhos Tarefas importantes Na obra Da criação E diariamente Convida-nos A fazer A nossa parte Que sejamos Essa fonte De amor E luz Infinita Com as virtudes Da simplicidade E da humildade De mãos dadas Com a pureza De coração Se expandindo Aos nossos olhos Que passam A perceber Observar Ver a vida Com admiração Contemplação E louvor A Deus Ensinou-nos Jesus Que devemos Amar o próximo Como a nós mesmos Seu convite É ao mesmo tempo Simples E profundo Pois nos incita A estar com o outro E compartilhar com ele O nosso processo De crescimento Meus irmãos Por toda parte O bem se manifesta Convidando-nos Convidando-nos Permanentemente A percebê-lo E desenvolvê-lo Em nosso coração Puro Amigo ouvinte Gratidão Por mais esta Oportunidade Desejamos Saúde E paz Fraterno abraço Até o próximo Encontro A Rádio Rio de Janeiro Apresentou o programa Evangelho E Vida A Rádio